dá uma dica pra pessoa que compra mês a mês o Bitcoin, o que ela tem que anotar como é que ela faz, ela planilha isso como é que funcionaria pra ela, pra entregar ou ela soma todas as compras e dá um preço médio não, nada de preço médio, é aquisição sempre aquisição vou dar um exemplo, o que eu posso falar pro pessoal é o seguinte Excel até papel de pão, mas tenha sempre tudo arquivado tudo certinho a planilha, por quê? você comprou lá em fevereiro de 2021 um Bitcoin por 200 mil reais aí no dia 5 você comprou mais 2 aí baixou um pouquinho lá, os 2 você comprou por 300 mil você vai lançando, lançando, você vai chegar no final do exercício lá e somar tudo aquilo lá porque o que o pessoal faz, e eu já vi esses erros acontecer bastante, é o seguinte, a pessoa fala assim eu comprei lá, quantidade de moeda comprei lá, estão 7 Bitcoins então eu vou pegar hoje o Bitcoin tá 210 mil vamos lá, ele comprou lá 5 Bitcoins então eu tenho 1 milhão só que na verdade não é esse 1 milhão às vezes na época ele pagou 100 mil então ele tem que somar o preço de aquisição é o erro mais fatal que ele tem mas por exemplo sim, sim só pra ver se ficou claro até pra mim vamos lá comprei durante um ano eu fiz 12 compras de Bitcoin de 100 reais cada uma isso então eu só, eu pego não importa o preço da época eu comprei sem olhar tipo assim, um dia tava 190 outro 215 não importa sim o preço importa ah, o preço importa você vai declarar o preço de aquisição você vai declarar vamos pô, em janeiro você comprou um Bitcoin por 100 reais você lança na tua planilha lá 100 reais é o que você vai lançar na tua imposta de renda em março eu comprei um Bitcoin por 200 reais você vai lançar 200 reais aqui certo você não vai pegar os 100 reais que você comprou antes e aumentar 100 é que colocar 200 você não vai colocar que você tem 2 por 400 mas não seria tipo fazer um preço médio por exemplo não, não, não não, não depois comprei por 200 2 Bitcoins a 300 reais então cada um custou em média 750 não, não tem que ser individualizado não, não a questão não é é somatória vamos dar um exemplo aqui deixa eu dar um efeito então vira um preço médio na hora que você soma não, não não, não vira preço de aquisição você vai pegar do ano inteiro o seu e somar tudo comprei um Bitcoin por 100 comprei o outro por 300 porque a receita lá no final você vai colocar o valor por 200 reais por 2 Bitcoins né aí deu 400 reais por 2 Bitcoins isso isso aí em tese não ficou 200 reais cada Bitcoin é, mas a receita não faz essa média eu entendi o que você falou mas fica mais confuso se falar desse jeito pelo seguinte porque se confunde com o preço da venda não, se confunde eu só tô pegando tipo eu comprei um Bitcoin a 100 mil reais a 100 reais a 100 reais, isso aí comprei no mês seguinte o outro Bitcoin é 200 reais a 200 reais então eu gastei 300 reais por 2 Bitcoins em tese ficou 2 Bitcoins por 300 reais e deu 150 reais sim, mas eu sei na hora que eu declarar lá no final do ano eu não vou declarar assim, ó eu tenho 2 Bitcoins e paguei 300 reais e isso é o total é isso então é o total em vez de fazer tipo assim em janeiro comprei um por 100 em fevereiro mais um por 200 só que tem uma coisa é mais fácil fazer agrupar e fazer não, mas é anual é as outras anual só que a questão não é tão simples porque são 3 variáveis o Bitcoin eu gastei 100 reais mas ele valia 200 mil reais exatamente por causa da diferença da cotação o Bitcoin 200 reais ele valia 400 mil reais então são 3 fatores ali de compra não é? o valor comprado o valor da cotação e a quantidade recebida a receita vai querer o que? quantidade recebida e valor comprado só na declaração você vai lançar isso você vai somar tudo que você comprou você comprou 10 Bitcoins durante o ano certo então em janeiro eu comprei 1 por 100 em fevereiro eu não preciso declarar isso eu declaro só 10 ou preciso colocar o preço da cotação é indiferente nesse caso não, é indiferente ou você vai mexer com cotação ou com alguma coisa de tipo de conta ali na hora da venda ganho de capital então ou seja se eu comprei lá 10 Bitcoins durante o ano lá e deu lá 100 mil reais certo somando tudo de 50, 30, 40 400 então eu tenho 10 Bitcoins ali e 400 mil reais ali pronto tá lançado Marco Turo amanhã ou depois eu vou vender esse Bitcoin de 400 mil eu vou vender por 1 milhão e 200 aí você vai pegar essa diferença e calcular a questão do ganho de capital que é o GK só pra ver você vai escolher o GK que seria entre muitos parênteses pra não ficar seria o carnê leão da GK só pra ficar claro uma forma didática uma forma didática eu vou comprar Bitcoins ao longo do ano então eu gastei 1 milhão e 200 reais lá naquele campo lá embaixo 31 do 2 eu gastei colocar 1 milhão e 200 reais 1 milhão e 200 reais é o total e aí eu coloco a quantidade de Bitcoins que eu tenho aqui na descrição só isso eu não preciso pensar no preço médio nem nada nada não você não tem que fazer conta nenhuma dentro do imposto de renda agora só daquela complicadinha aí eu também dei uma complicada logo em seguida eu comprei um Bitcoin por 1 milhão e 200 reais vamos supor só que as moedas pra ganho de capital elas não se misturam viu não sim tudo bem é isso não mas por exemplo eu fui comprando vamos supor só pra facilitar eu comprei 100 reais 100 reais 100 reais todo mês 1 milhão e 200 reais declarei 1 milhão e 200 reais e isso fez com que eu comprasse um Bitcoin vamos supor que tá 1 milhão e 200 reais 100 né 1 milhão e 200 reais compra um Bitcoin aí valorizou pra caramba tá 200 mil hoje aí eu vou vender um micro pedacinho do Bitcoin só uma fração uma fração por 200 mil reais mas eu não vou vender ele inteiro ele inteiro como é que eu faço essa conta? ah então o que acontece eu tenho um Bitcoin por 1 milhão e 200 reais é como se você vendesse uma parte fracionada de um terreno é, exato vendi 1% do terreno lá só que é muito mais do que o terreno inteiro que eu comprei exato você vai pagar sobre o ganho de capital e fica com aquela moeda 0,09 0,08 o Bitcoin é 100 milhões de satoshis isso aí eu vendi 100 mil satoshis então eu vou falar assim eu vendi 100 mil satoshis por 100 mil reais por 100 mil reais na verdade o que acontece a própria corretora quem tem corretora quem é no particular ali você vai ter que declarar essa venda esse ganho de capital e pelo que eu entendo por ser a moeda ela não se dilui a moeda é uma só ela é uma e é 100 mil dentro dela certo? isso 100 milhões 100 milhões dentro dela então ou seja ela não se dilui assim ela se dilui porcentagem ali dentro no caso do terreno certo então se você vendeu você ainda tem a criptomoeda sim eu tenho o restante o restante dela ali só que ela não deixa de ser o Bitcoin ela vai ser um Bitcoin fracionado sim, perfeito aí você vai ter que lançar o ganho de capital e tirar também do preço de venda eu entendi o que você quer dizer do preço da compra da aquisição você vai diminuir a aquisição o preço de aquisição e aí? porque no ano seguinte era 1.200 você tem quanto agora? exato você tem só mil em relação ao preço de aquisição não e isso eu entendi essa confusão essa essa bagunça e me confunde até na questão seguinte que é outra coisa que eu eu vou passar bastante informação pra vocês falar só o Mark Tuller pegou isso isso e isso mandou se explicar pra vocês o que que acontece e se o Bitcoin cai também você vendeu por 200 mil vamos pegar outra hipótese vamos bagunçar a Receita Federal agora vamos bagunçar que tá legal folhar as folhas folhar as instruções do Bitcoin é, deixa quieto vocês pediram aí pra gente ver vamos dar um outro exemplo agora você pegou você pagou 1.200 no Bitcoin aí você pegou aquela fração valorizou foi pra 1 milhão 1 Bitcoin agora é 1 milhão só que você vendeu uma fraçãozinha ali por 200 mil beleza você teve um ganho de capital você vai declarar aquilo lá tal o Gcap tudo certinho beleza passou um mês na tua cabeça você tava com 1 milhão ali desvalorizou total zerou o Bitcoin e aí? compra mais compra bastante aproveita que valoriza aproveita que valoriza mas em tese tô brincando aqui é compra mais mais ao mesmo tempo tem esse problema contábil isso ali dentro justamente que aí que você vai porque você tem que declarar sobre o valor da tua aquisição independente se caiu ou se não caiu a aquisição é aquisição você vai dar como perda a questão é que eu nunca vi ninguém vender as coisas no prejuízo é coisa rara acontece no mercado flip o pessoal vende desespero talvez Bitcoin não mas essas não é dica quem não pega uma despencada de Bitcoin de 50% eu peguei a galera que vai vender e fala isso que não vai dar em nada e vende sério mesmo ação vende pra caramba mas a ação tem aproveitamento do prejuízo que é aquela dúvida que eu tô querendo ter da cripto que vai ser a vantagem da cripto qual que é o percentual que se paga no ganho de capital qual montante que se paga vamos pegar a tabela hoje é 15% até 5 milhões aí vai subindo 12,35 35 é isento sempre 35 é isento sempre eu vou pagar 20% do que eu ganho acima de 35% isso do que pagou acima de 35% entendi você ganhou 4 milhões e meio é sobre 15% 15% tirando os 35 mil aí fica aí fica a parte chata que é a próxima a próxima alíquota 17,5% aí imagina a pessoa que ganhou tipo 5 milhões e um por exemplo já vai pra 17 2,5% mas acima de um real acima dos 5 milhões 5 milhões não abaixo é 5 milhões é 15% 5 milhões e um centavo aí nesse um centavo ele paga 17,5% digamos assim isso justo por causa de um centavo a pessoa perde 2,5% de 5 milhões ah não é do todo do todo sim ah não pra mim era baseado em montanhas entendeu não é alíquota até 5 milhões eu não pago nada exemplo aí se eu ganhei de 35 mil a 5 milhões eu pago 15% mas aí eu pago 15% neste montante isso não não 10 milhões você já tá na tabela de 17,5% então mas aí pra mim tava no 17,5% acima dos 5 milhões e até 10 milhões não não eu entendi é que não aí a receita não eu entendi o que você quer fazer você quer fazer pagar 15% até 5 milhões não não mas é por faixa só que você quer fatiar você quer fatiar não aí não é a receita ela pega a fatia é o leão ela vai pegar a fatia maior não mas não deveria né isso seria justo não mas aí acontece aí se confunde com a renda vamos dar um exemplo assim hoje a renda vai um pouco começa dos 15% da pessoa física declaração a pessoa ganha a pessoa ganha até 28 mil é isenta de 28 mil até x é 15% de que de tanto a tanto é 27,5% aí seria a mesma coisa eu falar o seguinte ah então eu vou de 15% só até aqui nessa faixa minha o resto que eu ganhei eu vou até 27,5% não não é assim mas deveria não mas não é a faixa que você se enquadra é aquela a faixa que você se enquadra é aquela mas aí o tuxo é um imposto muito maior às vezes nessa história de um real você pega o mais você paga o mais mas imagina mas imagina eu pago 28 mil sou isento aí vamos supor que é 32,15% isso 32,1 vira 20% isso pô eu pago pra trás 20% não porque aí o que acontece aí você imagina você imagina pega um falção da vida vamos pegar um cara ricão e ganha um milhão aí o falção vai fazer assim então tira de um milhão 28 mil você tira que eu não vou pagar aí de 28 mil até 50 mil eu vou pagar 15 não é direto é da renda até porque ela pega o montante todo e onde a gente encaixa é porque é porque é porque é porque mas pro falção tá tudo certo não a gente é mero mortal nessa parte e é o pessoal você aumentou 10 reais no teu negócio quer dizer que você aumentou teu imposto de renda e 500 reais aí você pergunta é uma pergunta pessoal por exemplo assim que eu faço uma crítica que eu tenho a opinião aí já é pessoal já é a tabela do imposto de renda ela é você acha ela justa? ela é defasada que a gente sabe não e outra coisa o que que eu sou a favor pelo seguinte porque o imposto é é